Que nesta noite, você, você, pule e grite até sair do saço, no meio de salão, recuperando as forças para começar tudo, da vez, este é o meu mais amente e decisivo. Vocês estão por fora! Más no mais, este é o meu mais. Más no mais, este é o meu mais. Más no mais. Este é o meu mais amente e decisivo. Más no mais amente e decisivo. Más no mais amente e decisivo. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal